costa do marfim conhece esse país já ouviu falar sobre ele não é isso que nós vamos falar aqui no canal aloxi aproveita se inscreve no canal deixa os seus comentários assim você vai poder nos ajudar a trazer vídeos que sejam mais interessantes para você aciona o sininho assim você vai receber todos os nossos vídeos então vamos lá costa do marfim é um país que fica na áfrica porque será que ele recebeu esse nome primeiro porque ele fica na costa do oceano atlântico então é um país banhado pelo mar e que tinha muito elefante milhares de exemplares de elefante o elefante tem o marfim por isso costa por causa do marfim muito marfim que existe no mundo hoje é veio daquela região os elefantes foram sacrificados para ter esse marfim na mão da população muito triste um animal tão grande né se retirar do marfim de uma forma tão brutal que após a retirada do marfim os elefantes acabam morrendo então isso é muito triste como que está hoje aquele país ele era uma colônia francesa e ele consegue a sua independência em 1960 hoje ele tem uma economia equilibrada ele tem indústria ele tem uma boa agricultura ele é um grande produtor de alimento exportador de alimento então na parte econômica ele tem um equilíbrio porém na parte política ele já teve diversos golpes de estado então ele teve períodos democráticos períodos de golpe de estado mas isso não tem interferido de fato na economia da população a população então vive da indústria e dessa agricultura ele por ser grande exportador de alimento ele tem uma relação muito boa com a europa ele produz alimento e acaba exportando para a europa tem uma relação muito boa inclusive com a francia ele tem um problema até por conta dessa boa relação com a europa é da valorização da pessoa branca e essa valorização ela chega ao cúmulo de colocar em risco as pessoas na costa do marfim está existindo hoje uma prática apesar de ser proibida de clareamento de pele então algumas empresas estão produzindo produtos que clareiam a pele das pessoas por esses produtos eles são cancerígenos ele é proibido na costa do marfim mas mesmo sendo proibido a população recorre a esse é artifício aí você vai ver algumas reportagens qual é o motivo da população querer ficar branca a proximidade da europa faz com que a população de lá compare a cor da pele como se a cor da pele europeia fosse mais bonita ela é mais valorizada tivesse mais acesso às oportunidades a trabalho a beleza então a gente vê o preconceito ali no limite a população colocando a sua pele em risco para poder ser aceita a maior parte das pessoas que fazem isso são mulheres isso não significa que os homens também não estão fazendo esse branqueamento então a população passa hoje pela uma falta de identidade mesmo por conta dessa proximidade da europa eles estão perdendo a sua identidade isso é muito sério por conta de que a gente está falando de saúde pública não é um brinco que a pessoa vai colocar não é um adereço é a pele dela então a o preconceito lá tá tão forte a desvalorização da cor negra ela é tão presente que eles estão se submetendo a esse tipo de prática então precisaria ser muito revisto lá na região a onu condena o próprio país da costa do marfim condena essa prática é persegue as empresas que estão fazendo isso e mesmo com toda essa perseguição a população está com essa prática então é muito complicado a não aceitação da sua etnia da sua pele da sua a raça da sua cor então isso é muito complicado o outro problema que existe é em relação ao ecossistema a costa do marfim ela tinha uma floresta linda maravilhosa e que nos últimos 50 anos ela foi destruída 90% da floresta foi destruída na costa do marfim e lá existiam os elefantes para vocês terem uma ideia em 1960 haviam mais de 100 mil elefantes naquela região hoje esses elefantes desapareceram eles estão em extinção em 1990 haviam 1.100 elefantes então dá para catalogar hoje são 500 então se continuar assim os elefantes vão desaparecer porque eles não tem onde morar eles não tem a floresta quando a gente pensa que a floresta amazônica é a única floresta é que está sendo destruída muito contrário a áfrica teve muitas florestas destruídas a ponto de secar muitos rios da região da floresta que havia um próximo então a destruição da natureza na áfrica ela aconteceu de forma absurda e depois de destruído é muito difícil retomar como é que você refloresta uma região 90 por cento de uma floresta como é que você faz isso demora décadas séculos para uma floresta ficar em pé e aí os elefantes não tem mais condições de estar sobrevivendo então a realidade dos elefantes ali na costa do marfim que era a região onde havia muito elefante era uma região onde realmente eles viviam hoje não mais eles estão em extinção e é isso que o ser humano está fazendo quando a gente fala de reflorestamento de conservação da natureza é porque depois de destruído é muito difícil retomar então o calor que nós temos hoje o efeito estufo ele não é não acontece acontece apenas por conta das indústrias acontece também por conta das derrubadas das florestas é isso que o canal logo se deixa hoje espero que você tenha gostado e deixa comentário o que que você conhece na costa do marfim e se inscreve no canal assim você ajuda o nosso canal a crescer e eu te te aguardo então para um próximo vídeo até mais